De mullet? Ah, mano, não ia ficar muito bom, não, eu acho. Eu acho que o meu cabelo Charme tá mais nas franjas. Aqui atrás é mó feio, mano, meu cabelo, juro. De costa eu sou horroroso. Aí de frente parece que eu tô de costa. Yeah, 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 key. Ah, não, Léo, você não falou que eu vou ficar parecendo esses caras, mano. Holdin' on Gente, eu vou falar a verdade agora pra vocês. Eu raspei o bigode porque, como eu não vou fazer o Arthur na próxima parte de Calamidade, aí já pra preparar o meu cosplay pro meu novo personagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, 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 yeah.